Estamos vendo que em cima dessa madeira aqui, que segura as paredes, foi colocada mais uma estrutura ali em cima, que vai receber o telhado dessa área aqui. Uma está ligada à outra, então você vê, nós temos aquelas duas, uma ali e outra aqui, segurando as duas paredes, a cinta ali. Então, vamos lá. Ele está começando a colocar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar madeira ali para poder subir e fazer o serviço lá em cima. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.